A eleição que decidiu quem será o novo presidente do Brasil teve uma disputa acirradíssima. No final, a diferença entre os dois candidatos foi de menos de 2%, sendo que em alguns municípios houve até empate. Foi o caso de Irati, em Santa Catarina, e Guará, em São Paulo. Mas e se acontecesse o empate geral? Como seria escolhido o novo líder do país? Teria um terceiro turno? Sorteio? Para o ímpar? Nada disso. No Brasil, existe uma legislação específica prevista no Código Eleitoral Brasileiro para essa e outras situações que podem ocorrer durante o período eleitoral. A lei diz que se der empate no segundo turno, vence o candidato mais velho. Entretanto, é muito improvável que uma eleição presidencial termine empatada. Já que estamos falando de milhões de eleitores, os matemáticos dizem até que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que ver um cenário em que candidatos à presidência recebam o mesmo número de votos.